Oi gente, meu nome é Ana Clara e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês 5 tipos de pais. Então vem comigo. E gente, já aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve, dá like, compartilha com os amigos e aí coloca no comentário qual é o seu pai e qual foi o pai que você mais gostou. Bye! Silêncio, silêncio. Agora eu começo o jogo, Tardão. Vai, Dudu. Uh! Isso, Tardão, vai, vai. Ah, na trave. Ah, não, esse time tá ruim demais, não tá jogando nada. Ah, não, filhão. Vai, pênalti, juiz, ladrão. Vai, Dudu, vai, Dudu, vai, Dudu. Gol do perdão, Palmeiras! 2 segundos pra acabar. Vai, Palmeiras, vai, Palmeiras, vai, Palmeiras, vai, Palmeiras. Uh! É Palmeiras, é o campeão! Uh! Palmeiras, time do mundo! Cris, eu não acredito que você deixou esses dois salgadinhos caírem no chão. São 5 centavos cada salgadinho. É um lugar da cara, meninos. Eu vou ter que limpar e você ainda vai comer. É por isso que eu tenho dois empregos. E mesmo assim não dá pra sustentar. 10 centavos, dois salgadinhos dispersados. Que você vai comer. Eu não acredito que essas lâmpadas estão a ser de novo. Eu pago 3 centavos por cada lâmpada nessa casa. Hum, não adianta falar. Que barulho de água é esse? Agora eu não posso, tô trabalhando. Papai, papai, tá muito quente. Vamos na priscina, vamos no clube, por favor. Se não der tempo hoje, vai ter outros dias. Hoje não é o último dia do mundo. Papai, papai, a mamãe me deu uma revistinha. Lê pra mim, lê pra mim, por favor. Eu só quero ver isso hoje. Por favor, por favor, lê pra mim, por favor. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui uns minutinhos eu acabo. Hoje é dos dias solares. Os dias solares é 3 horas, um pouquinho. Papai, olha que eu ganhei. Ganhei a revistinha do tubo da Bonica Lácio. Me ajuda a colar os adesivos? Eu já colei o primeiro, só que ficou muito torto. Me ajuda, por favor. Se eu não tiver, a gente brinca outro dia. Quem sabe mês que vem. Acho que daqui a um tempo eu vou ter mais tempo. Porque agora eu tô fazendo a matriz pro trabalho. Tá bom, papai? Tá muito difícil esse dever de casa de matemática. Português, história e francês. Me ajuda, vai. Por favor, eu não sei nada de raiz quadrada. A professora não sabe de a alma. Mais tarde, eu vejo se eu tenho tempo. Eu não acredito que eu não tô aqui. Isso aí é pra amanhã. Papai, a Elisa me deu cartas e me chamou pra eu brincar na casa dela. Por favor, eu posso ir pra lá? Sua mãe que sabe, vê com ela. Pai, eu posso tomar seu beijo antes da janta? Eu tô com muita, muita, muita fome. Se sua mãe deixar, vê com a sua mãe. Pai, eu posso assistir televisão? Vai passar uma série hoje que eu tô louca pra assistir. É estreia. Se você quiser fazer alguma coisa, é só falar com a sua mãe. Ai, pai, tá tocando. Eu quebrei a perna. Me leva pra espiral. Ai, ai, tá tocando. Por favor, ai. Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe.